E aí galera, estamos aqui de volta, eu Manezinho falando diretamente de São José do Rio Preto com a Versi 650, beleza? Uma moto aí, foi cedida aqui pela Master Motos, da concessionária da Kawasaki aqui de São José do Rio Preto, pra gente poder tá conhecendo, né? Então eu tô fazendo esse passeio, curtindo, pessoal, que moto boa! Eu tava vindo agora aqui ó, descendo ali uma avenida, e observando né, a questão da frenagem da moto, como que essa moto responde bem na frenagem, o freio é ABS, lógico né? Os freios é ABS da moto, um freio com aquele sisteminha que eu sempre digo né, sisteminha, relou, parou! É muito bom pessoal, que moto boa! E aí tem essa questão também né, da pilotagem né, você tá alto na moto, você se sente, eu me sinto um Golias pessoal nessa moto aqui, verdade! E eu tava observando no canal, os vídeos que eu faço, esse painel né, pra quem tá pilotando a moto, Você tem uma sensação de poderio, ah mané, você tá exagerando, não pessoal, é verdade, olha aí ó, olha que frente gostosa pra quem tá pilotando ó, dá pra ver aí no vídeo? Legalzinho, não dá? Então, agora imagina quem tá vendo você vir com a moto, de longe, é uma imponência né? E outra coisa pessoal, vamos ser sinceros, Kawasaki é outra conversa, Kawasaki é Kawasaki! Kawasaki, quem tem Kawasaki tá de parabéns viu? Aliás pessoal, é meu costume né, sempre falar bem das marcas, mas eu não falo porque eu tô puxando sardinha pra um, não é nada disso, É que na maioria das vezes as motos são boas mesmo, me fala, não existe moto ruim hoje, não existe! Ó, ó se eu não tô esperto, você viu esse rapaz? Vem que nem um louco, se eu não tô olhando aqui e entro, ia bater, ia bater pessoal, Eu vou te falar, tem gente que não tem noção pessoal, não tem noção, mas beleza, então já andei muitas motos da Triumph, Todas são excelentes, moto da BMW então nem se fala, excelente, as motos da Roy também são muito boas, embora eu tô tendo alguns probleminhas, Mas eu tô considerando que faça parte né, faça parte porque nem tudo são flores como eu digo né, a minha moto tá lá em Ribeirão, Tá lá na oficina da Roy, o pessoal tá cuidando dela pra mim, né? Eu ainda, nesse momento ainda, eu tô pra receber as informações do que foi diagnosticado, né? Mas ainda não tenho nesse vídeo, no próximo eu já vou ter já informações pra vocês já, beleza? Mas beleza, a moto tá lá, deu um problema elétrico, tudo indica que foi no retificador, problema, tudo indica, Mas o pessoal ainda não me deu a certeza, e aí eu vou esperar arrumar a moto pra pegar, tá? Enquanto isso eu tô andando aqui com a Versys, o pessoal cedeu pra mim, uma moto muito boa viu galera, muito boa mesmo, Gente, que moto gostosa, mas eu não sei não se eu vou querer devolver essa moto viu, não sei não, Olha que semáforo demorado pessoal, geralmente quando eu falo isso ele abre né, E dessa vez, abriu, 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 já ia falar, dessa vez não abriu, é isso aí galera, Então eu tô aqui ó, na Versys 150, uma moto muito boa mesmo, muito gostosa, e um conforto né, você nem imagina, Ontem, eu peguei a moto à noite, essa moto aqui, pra levar meu filho no curso que ele faz, E eu pego um trecho de rodovia, eu observei uma situação, que eu fiquei tão feliz, verdade pessoal, A minha moto não tem um bom farol, a Intercept não tem, o farol dela é péssimo à noite, não é bom, A da Vulcan não é bom, não é bom, já andei com a Vulcan à noite, também não é, É, essa moto aqui, eu andei, pra levar meu filho, pessoal, parecia farol de carro, Minha esposa tem um, minha esposa tem um Creta né, e a iluminação do Creta é fantástica, Fantástica, à noite, nossa, fantástica, parecia que eu tava no Creta pessoal, Tudo iluminado assim na pista, farol de LED né, perfeito, perfeito, farol da iluminação dessa moto à noite, Então se você quer saber como é que é a iluminação da Versys, 650, à noite, Pode comprar que você vai, à noite se tornará dia, é muito bom, eu adorei viu pessoal, adorei, Então, esse teste eu já fiz, tá bom, eu só não tenho a vídeo, porque eu não tava preparado pra filmar, Mas quem sabe eu faço uma filmagem à noite ainda, beleza, vou tá com a moto até segunda-feira, Hoje é sábado, já fiquei com ela sexta, ontem, hoje é sábado, até segunda, então, a moto boa hein, Muito boa mesmo, tá, e, aqui embaixo eu tô deixando os dados do Rafael, da Kawasaki, Porque se você tiver interesse na moto, numa 650, pode conversar com o Rafael, que ele tem as promoções né, Que ele não pode, que conversamos de não ser divulgados aqui no vídeo, por uma questão de mercado, E também pela situação de que um vídeo desse, ele se propaga durante muito tempo né, meses, meses, anos, E aí se eu coloco uma promoção, pode ser que a época que a pessoa tá vendo, não reflita mais aquela realidade, Então o certo é você ligar lá e falar com o Rafael, fala com o Rafael, mas fala que você tá vindo do canal do Motoqueiros do Bairro, Por quê? Porque só assim você vai ter os incentivos de forma completa, pra você ser beneficiado tá, não esquece, tá bom, Então se você quer saber das promoções dessa moto agora, fala com o Rafael, beleza? Agora, voltando, 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 tô indo lá na Kawasaki, né, eu tava voltando aqui da minha sogra, Que eu tava na casa da minha sogra, tô indo lá na Kawasaki, e vou conversar com o Rafinha, inclusive, Das estratégias pra gente fazer mais publicidade, tá ali dentro, e é isso, tá bom? Enquanto você vai vendo aqui o Manézinho passeando em Rio Preto, o tapete que é essa, essa, Esse asfalto, né, é um tapete pessoal, isso aqui é um verdadeiro tapete, então aqui ó, Quem quer andar de custo em Rio Preto pode andar à vontade, não tem problema nenhum, Como eu tô de Versys, não tem tanto problema assim, porque a suspensão dessa moto aqui é espetacular, né pessoal? Não tem buraco, não tem solavanco, não tem imperfeição aqui, a Versys não passa, ela passa, é isso aí, beleza, Então a gente tá fazendo esse videozinho, pra poder, é, pra você estar conhecendo a moto, Sentir as sensações de pilotagem, né, eu coloco a minha câmera, de um jeito, aqui na moto, Que você tem essa sensação, que você tá pilotando a moto, entendeu, essa sensação, E é muito bom isso aí, é bom pra todo mundo, beleza, é isso aí galera, então vamos que vamos, Ó, tô descendo aqui, E, A gente tá, então, andando com a moto, Curtindo a moto, Essa bolha também, eu posso tá regulando ela, né, É, você viu que eu dei uma travadinha na fala aqui pessoal, Eu vou até falar pra vocês o que aconteceu, Eu tava pensando numa coisa, E falando outra, Então quando isso acontece com a gente, A gente trava, é um bug que dá, Tá bom, Todo mundo tem esse bug, Você tá pensando numa coisa, E tá falando outra, Ah, você trava, Tá bom, É o erro da Matrix, Tá pessoal, Vocês não sabem, Eu tô conversando aqui, Explicando pra vocês, Erro na Matrix, Ai, ai, Esse povo é demais, Erro na Matrix é demais, Então pessoal, Tô indo lá pra Kawasaki, né, E, E essa moto aqui tem bastante coisa, Vou ver com o Rafinha, Inclusive, Mais questões do, Do eletrônico da moto, Aqui ó, O KTRC, Tá vendo aqui ó, KTRC1, Esse aqui é o nível de tração da moto, Tá, Tá no nível 1, Você tem o nível 1, O nível 2, E você tem, Condição de desligar, O controle de tração, Então você tem dois níveis, De controle de tração, E a opção de desligar, Você tem aqui no painel, O painel também tem, Todas as informações de consumo, Média, né, Que você, Você pode ter na moto, Beleza, O mostrador aí, Mostra quantos quilômetros você tá, O RPM, Essa piscada que tá dando ali ó, No 3, Tá vendo que tá piscando, Tô em terceira marcha, Tá piscando, É pra mim subir uma, Subir, O Ram Service, Só que é o seguinte, A moto não tem mil quilômetros aí, Então, Ela tá configurada, Pra você trabalhar com ela, Na rotação, De amaciamento, Então geralmente, Vai ficar, Vai em qualquer momento, Isso aqui pisca, Toda hora tá piscando, Então logo logo, Eles vão desligar isso aí, Pra ela ficar só na, Na questão da, Troca de marcha mesmo, Por enquanto ela tá, Considerando a questão do amaciamento, Nível de consumo de combustível, Tá aqui, Tá vendo, É isso aí ó, Manézinho, Já andei 56 quilômetros, Em, Menos de, Seis horas com a moto, 56 quilômetros, De ontem pra hoje, Três horas que eu tô com a moto né, Porque ontem eu peguei ela duas horas, Três horas eu andei com a moto, E hoje de manhã, Tá bom, Tá bom, Tô andando, Agora hoje eu vou andar o dia inteiro né pessoal, Hoje eu não paro, Hoje é o dia todo, Pessoal, Isso aqui, Tem 69 cavalos pessoal, É cavalo, É um verdadeiro estábulo, Haha, Ah, Eu adoro essa frase, Então, Tem 69 cavalos, A moto tem, Tem, Potência viu, É bem gostoso mesmo, Dirigir essa moto, Uma 650 cilindradas, Beleza, Eu tô, Reparando aqui no retrovisor da moto, Ela tem, Uma visão muito boa, Muito boa, É isso que eu falo né, A maioria das motos hoje, Você não encontra muitos problemas assim, Na questão de pilotagem, É, Né, Conforto, Não encontra, Tá, Logicamente você comprar uma esportiva, Uma, ZX4R, Aquela moto não foi feita pra conforto né, Ela foi feita pra você ter desempenho, Pra você andar, Pra você andar em altas velocidades, Então não dá pra, Medir conforto nela, Mas pra andar na cidade, Até que tá, Tá, Tá bom, Você só não vai aguentar, Se fizer uma viagem de 6 horas, Normal daqui a lá, Você tá ferrado, Ah, Mesmo assim tem gente que faz pessoal, Tem gente que faz, Sem problema nenhum, É isso aí, Você viu que o videozinho tá direto né, Eu não parei o vídeo ainda, Mas aqui já é a rua da Kawasaki já ó, Já tá na avenida, Que vai chegar na Kawasaki, Eu tô aqui andando na Versa, Que foi cedida aqui pela Master Motos, Beleza, E, Tudo de bom, Então você pode entrar em contato com o Rafinha aí, Se quiser ter uma moto dessa, Não esquece não, Fala com ele, E, Lógico, Você adquirindo uma moto, Faz seguro, Viu gente, É muito importante o seguro, Procura Chase, Corretora de seguros, Pra você ter um seguro, É, Com a taxa de valores reduzidos, Que a Chase consegue fazer isso aí, Reduzir o valor da tua parcela, Eles fazem isso, Procura Chase, Procura Chase aí, Sem compromisso, Beleza, Agora, Voltando, 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 Tô chegando na Kawasaki, Nos próximos quarteirões, Já estarei ali, E aí a gente vai encerrar o vídeo, Nós vamos encerrar o vídeo, Pessoal, Valeta, Lombada, Não existe pra Versa, Que moto boa, Gente, Que moto boa, Nossa, É boa demais, Ô Luizinho, Luizinho é o, É o diretor da, Da Kawasaki, É o dono, Ô Luizinho, Vende essa moto, De uma manézinha, Num preço camarada, Hein Luizinho, Não esquece de mim não, Hein Luizinho, Você sabe que eu vou fazer, Muita publicidade, Pra loja pra vocês, Eu estando com uma Versa, Dessa hein Luizinho, Hã? Aí sim, Quem que não quer ter uma Versa, Fala pra mim pessoal, Todo mundo né, Todo mundo quer ter uma Versa, Mas Kawasaki pessoal, Eu tive uma Volca né, Eu falei pra vocês, Que a Volca minha, Nunca deu problema, Nunca deu problema pessoal, Nunca fiquei sem a moto, Nunca, Por causa de problema mecânico, Eu tive ajuste, Que eu tive que fazer na moto, Alguns ajustezinhos e tal, Durante o período né, Que eu fiquei com ela, Dois anos e meio praticamente, Alguns ajustezinhos, Dois eu acho, Mas só também, Só, A moto é excelente, Excelente, Tem o Igor aí ó, Que tá com a moto aí, Com 57 mil quilômetros, Que ele tá com a boca dele, Pergunta pro Igor, Se ele troca de moto, Não troca, E o Borzillo, Já andou uns 80 mil com a moto dele, Pergunta pro Borzillo, Ele também tem a invulca, Essas modas Kawasaki pessoal, São excepcionais, Ó, Tamo chegando, Já tô dando certo, Que eu vou entrar aqui ó, Já vai finalizar o nosso vídeo, Beleza? O vídeozinho já tá, Também já tá ficando grande, Vamos ficando por aqui turma, Até o próximo vídeo, Fui, Cheguei na Kawasaki galera, Aí ó, Cheguei na Kawasaki, Beleza? Fechou galera, Cheguei na Kawasaki, Cheguei na Kawasaki, Cheguei na Kawasaki, Cheguei na Kawasaki,